E hoje é sábado, dia 11, aniversário do Vitor e do meu pai. E o meu cunhado, né, o irmão do Vitor, vai vir aqui em casa. Então, tá dando uma ajeitada. Já me livrei das louças. Fiz um molho de tomate, churrasco mesmo, pra comer com salgadinhos. E fiz o pate de alho também. E agora eu vou ajeitar um pouco aqui a mesa, colocar os salgadinhos nessa petezqueira, que eu acho que vai ficar bom. E dar uma arrumadinha na mesa, assim, deixar um pouquinho mais bonitinha. Vou ter que mudar o filtro de lugar pra usar a terceira cadeira que tem aqui. E eu mostro pra vocês como que vai ficar aqui a disposição e tudo mais. E ficou assim a mesinha. Bem simples, mas tá bonitinho e bem gostosinho também. Aqui eu coloquei o prato de sobremesa mesmo, sem suplar, sem nada, direto na toalha. Guardanapo de papel, com uma colherzinha pra pegar molho. O copo. Essas ramequizinhas aqui pra colocar o molho. E os salgadinhos que eu coloquei um na barca. E o outro na petezqueira. E uma florzinha pra dar um toque. Fica assim, bonitinho. E esse daqui são os dois molhinhos que eu fiz. Esse daqui que é um molho de churrasco, de net tomate. E esse daqui que é um patê de alho. Ele ficou, ó, bem cremoso e consistente. E hoje, meus amores, é domingo, dia dos namorados, 12 de junho. Eu acho que eu não vou fazer nada de especial. Não me programei pra isso. Confesso. Geralmente eu me programei, né? Preciso colocar na lava-louça a baguncinha de ontem. O meu cunhado foi embora à noite e tudo mais. E a gente... Eu tava com probleminhas aqui no YouTube. Então eu precisei arrumar isso daí. Acabei mexendo aqui com a louça suja. Mas do resto, ó, tá limpo. Ali é o presente e tudo mais. E... É isso aí. Eu vou arrumar aqui. O Victor foi no mercado pegar umas coisinhas pequenas. E o dia hoje tá nublado. Tá friozinho. Não, blusinha de vanga. E... E é isso aí. Eu só vou... Conforme eu vou fazendo as coisas ao longo do dia, eu vou mostrando pra vocês também. E bora aproveitar o dia dos namorados aí, né? Ficar juntinho. Mesmo que não faça nada de diferente, especial. Ficar juntinho aí já compensa, né? Compensa tudo. Eu tô aqui com essas três cabeças de alho. Eu vou descascar. Vou colocar aqui no mini mixer. No mixer, né? Não é mini, não. E eu vou fazer pastinha de alho. Às vezes eu gosto de colocar cebola junto. Cheiro verde e tudo mais. Mas dessa vez eu vou fazer só com o alho mesmo. O Victor me deu esse chocolate aqui da Cupido. De presente. E é a Royal Mintz. Olha só que diferente que ele vem. Olha isso. Tá parecendo um sachêzinho de chá. Deixa eu pegar um aqui, ó. Olha que legal. É um pacotinho. Deixa eu pôr aqui. Pacotinho preto. E o chocolate tá aqui, ó. Aqui no meio. Premium Quality. E o chocolate. Diferente, né? Agora é só ver se ele é bom. E olha só o chocolate. Ele tem um cheirinho bem gostoso de menta. Cheirinho de chiclete. E vão ver? É bom. O gosto de chiclete mesmo. Ó, ele tem esse creminho branco aqui no meio. Que é de menta. E ó. É muito bom. Bem gostoso. Gostei dele. E hoje tem prova. Hoje é segunda-feira. Eu vou comer alguma coisa e estudar pra fazer a prova. E eu tô tentando gravar vídeo de lanchinhos da faculdade. Né? Pra levar na faculdade. Só que... Teve comens e bebes. Eu fiquei doente. Aí quando eu voltei teve comens e bebes e tudo mais. Então tá com dois vídeos só por enquanto. Não é dois? É... Dois dias só. E hoje eu não sei se eu levo alguma coisa ou não. Porque como vai ter a prova, depois a gente vai embora. Né? Então eu não sei. Se eu levo e tudo mais. Provavelmente a prova vai ser nas duas primeiras aulas. E depois dispensa. Se eu comer alguma coisa por lá. Eu vou filmar e mostrar pra vocês. Porque também, querendo ou não, fica como uma opção. Não vai ser exatamente barato, né? Porque vai se comprar e tudo mais. Mas acaba ficando como opção. Mas aí vocês vão acompanhando. O que eu vou estar aprontando, fazendo, levando e tudo mais. E eu acho que eu vou comer um danone. Tempão. Vou comer bisnaguinha aqui. E depois comer um danone. E vou estudar, né? Estudar pra prova de hoje. Porque a matéria de hoje, ela é meia punk, sabe? Uma matéria meia complicadinha. Então, é bom estudar e preparar. Vou levar a postila. Quem sabe fica de consulta. Né? Mas eu vou preparar, né? Aí pro que der e vier. Lili! Oi! Você fica se lambendo, minha filha? Uma já falou pra você. E daqui a pouco, eu vou pra faculdade, eu já tô até com a blusa. É frio que eu vou levar mais uma, né? Por precaução. E hoje é dia de workshop, hoje e amanhã. Então, workshop e apresentação de projeto interdisciplinar. Que aí, pode ir uma turma na outra, né? Assistir. E você ganha um ponto por noite. Que você pode jogar em qualquer matéria. Então, vamos lá. Pontinho aí pra matéria de segunda-feira, de supply chain. E o outro, eu acho que eu vou acabar jogando pra inglês. Vamos ver. Porque eu acabei não indo nas últimas aulas dele. E não vai dar tempo dele dar uma revisão pra mim ver a matéria, né? E ele deu matéria nova. Enquanto eu não estava podendo ir pra faculdade, né? Então, é uma matéria aí que eu tô preocupada. Mas a de segunda-feira é pior. Gente, essa de segunda-feira é muito tensa a matéria, sabe? E o professor também é um pouco tenso, sabe? E se eu conseguir filmar alguma coisa pra vocês, eu mostro. Mas eu não garanto uma unta assim, não. Então, né? E aí, vamos ver. Aí eu trouxe a almofada pra cá. Almofada do sofá. Estrelinha do mar. Tem uma garrafa d'água ali atrás também, ó. E já tá dando a hora de eu levantar e começar a me arrumar pra ir. Né? Terminar de me arrumar pra ir. Ai, tô cansada hoje. Já cheguei aqui na sala, ó. Só tá o Michael. Tem mais ninguém. Espera o resto do povo chegar. E olha só, ganhei a etiquetinha. Opa, desfocou. Workshop. Quinto semestre. Tá acabando, tá acabando. E ontem eu não consegui mostrar pra vocês ali na FATEC, né? Na faculdade. Porque foi muita correria. A gente teve que assistir uma palestra de cada semestre. Uma apresentação de trabalho, né? De cada semestre. E são seis de logística e dois de big data no agronegócio. Então, foi bem corrido, né? E o pessoal morrendo de vergonha e tudo mais. Então, zero chance de gravar. Hoje vai ter de novo. E eu vejo se eu filmo alguma coisa pra vocês, né? Pra vocês ficarem aí por dentro. E eu tô indo lá na minha mãe ver como tá a zazá. Vou pegar a coca também. Tô com o casco aqui. E, ó, tá funcionando. Borracharia da esquina hoje. Feriado. Dia 16. O céu tá azulzinho hoje. Vai ter um clima gostoso, sabe? Tá com ventinho. E não tá frio, mas também não tá calor, sabe? Tá agradável. O zazá tá bem azulzinho, o céu. Zazá. Cadê o zazá? Cadê o zazá? Oi, zazá. Oi, zazá. Voltei de lá do zazá. O zazá não tá muito boazinha, não, né? Mas a gente já sabe, né? Como é a situação de pessoas idosas que acham a mesma coisa, né? Então... E eu tava aqui gravando stories pro Insta. Se vocês não me seguem lá, bora me acompanhar. O link tá aqui abaixo no box. Ou é só pesquisar lá no Instagram. Por baixos. O zazá é o zazá. E eu tava gravando daqui da Dengtec, né? Dos recebidos. E aí eu tenho que cumprir umas missões, né? E tudo mais. Apresentar o produto por lá também e tudo mais. Então, essa é a forma de permuta, né? Que a Farma Delivery faz com os seus influenciadores. Então, eu já gravei, coloquei lá, né? E tô fazendo um teste a parte aqui da Dengtec. Eu quero ver se eu coloco aqui no YouTube. Depois que eu terminar e tudo mais, né? O prazo é de dois meses. Que eu tenho pra tá testando, né? E aí vamos ver aí, né? Na prática, como que vai funcionar o Dengtec. Tudo certinho, bonitinho. Então, em breve vocês vão ter esse vídeo por aqui. E eu tenho o cupom de desconto no site da Farma Delivery. É by Deslange Menos. Eu vou deixar aqui no box de informação o cupom. E o link que leva direto pro site. O cupom, ele é válido pro site todo. Então, vocês podem estar adquirindo qualquer produto na Farma Delivery. Tem até coisas de comida, como salgadinhos. Outro dia eu tinha visto até pão, né? Então, é um site aí. É uma farmácia online bem completinha pra vocês. E usando o cupom, vocês ganham aí um desconto. Né? Na compra. De qualquer item. Né? E falando sobre ontem. Terça e quarta, né? Os dois dias que teve o workshop. Acabei não mostrando as coisas porque foi realmente muita correria. Eu deixei um pequeno trechinho aqui antes, né? Mas assim, o meu grupo apresentou ontem duas vezes. No total, nós fizemos quatro apresentações nos dois dias. E a gente precisava assistir a apresentação. Pelo menos uma apresentação de cada semestre. Né? Então, como eu falei, são seis semestres. Da minha turma não conta, né? Então, ficou cinco semestres de logística pra assistir e dois de Big Data, né? Então, é muita coisa pra assistir. Muita coisa mesmo. Os Big Data, acho que foi os mais interessantes, né? Porque a Big Data na agronegócio, então, tinha mãozinha robótica, sensor de gás, né? Que os alunos fizeram, né? Esses projetos. Teve horta hidropônica pra fazer em casa, com irrigação automática também, que os alunos fizeram. Sensor de umidade do ar. Esses tipos de coisas. É realização de testes no solo pra ver nutrientes, né? Qual tipo de nutrientes precisa estar acrescentando no solo, equilibrando o pH e tudo mais pra um plantio aí adequado, né? Pra as plantas acrescerem adequadamente. Então, achei aí bem interessante a parte do Big Data. É um curso bem tecnólogo mesmo, sabe? Mexe com computador, né? Então, quem tem afinidade aí com programas e tudo mais, é um curso bem interessante pra tá fazendo. E os de logística, né? Teve bastante relacionado à logística reversa. Banco do povo, porque aí a gente mexe com essas partes. No curso a gente vê tributação também, né? Então, banco do povo, empresas, né? Que tem aí questões sustentáveis, rotas, softwares. Então, teve também toda essa parte aí que se vê em logística, né? Então, foi... Teve várias apresentações, assim, bem legais, interessantes. E foi muito corrido, porque tinha um horário pra terminar de ver, que era até umas 9h40, pra estar entregando a planilha, né? Que você foi em todas as apresentações e tudo mais, pra ganhar aí um ponto que a gente pode escolher. A gente ganha dois pontos, um por dia, e a gente escolhe em qual disciplina a gente quer jogar esses pontos, né? Então, acho que agora eu expliquei melhor do que aí uns videozinhos atrás aí do que eu tinha explicado, né? E o Vitor foi no mercado, né? Então, eu vou ver se eu gravo as compras. Não vou conseguir gravar no mercado, porque eu não fui com ele. Mas eu vejo aí se eu gravo o que foi que a gente comprou e o valor que ficou também, né? Porque faz um tempinho que eu não coloco comprinhas de mercado aqui no canal. Então, eu vou fazer um tempinho que eu não coloco aqui no canal.